Salve, salve pessoal, aqui é o House e hoje a gente vai reagir aos melhores momentos do Jazz Gusto no TopCraft 2 Vocês gostaram do primeiro, então vamos reagir ao segundo vídeo, mesmo canal o Miniboy vai estar na descrição e bora lá Vamos lá galera, como eu falei, essa é a parte 2 do vídeo, tá ligado? A descrição vai estar aí ó, o canal do Miniboy, no comentário fixado também Ele faz muitos vídeos sobre as séries que a gente participa, então cola lá no canal dele que vale muito a pena Depois de ver a minha reação dos vídeos dele, hein? Vai ficar mais legal ainda, bora lá, vambora Maluco do céu, olha praquilo ali galera, aquela ali era a estátua do Apu, alguém arrancou a cabeça dela do PNT, velho, olha Explodiram a cara do Apu, velho, Django, do nada Cara, ele toda hora anda com os inventários cheios, por isso que perde os itens O que que ele fez? Ah, que da hora, que da hora Cara, que saudade do Top, velho, que saudade que bateu agora, velho A gente tem a cara do coelho Toca, terror Galera do céu, olha o que que fizeram com o Dend Ah, foi a Samara Ela fez essa loucura aí ó Caraca, velho, imagina o trabalho galera Olha só, ali na frente ele não terminou de ser preenchido Mas todo o resto aqui já... Isso foi na mão, cara Não tem varinha, não tem builder, não tem nada Isso foi na mão, velho Sinistro Olha pra janela e já percebe que tem alguma coisa errada Ai Nossa 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 Olha pra isso, mano Soterraram Vidas Jeguinho O que que fizeram aqui, mano? Meu Deus do céu Olha o Jegu de ponta cabeça Calma Jesus Tá acreditado Fizeram um iglu de areia em volta da minha casa Eu sei quem foi Caraca, mano Os caras não perdoaram nem meu porta Acho que todo mundo sabe agora, né? Olha pra isso, galera Tampar o POP, coitado Eu tô de tampar a casa dele, por que não? Aê, olha que delícia Galera, vem puxando aqui tudo De que que é essa casa que ele tá tampando? Cada bloco de areia que ele utilizou pra me trollar A gente pode aumentar a bagunça Porque a gente pode vir puxando pra ponta Ele acha que foi o Spock? Mas não foi o Spock Olha, galera Eu tô me sentindo Não foi o Spock Tá ligado? Mexer com tanta areia assim Ah, não A areia Ah A areia talvez seja Mas o Jegu não foi o Spock Jesus amado O Jegu foi o beletinho Eu tô estragando a ponte do Pocão Nissa, maluco Olha isso Olha isso Fazendo pontes com materiais de qualidade E sendo a marca da modernidade Trate já Jazz Ghost É engenharia E faça sua ponte estilosa Hoje mesmo Você tá maluco, hein? Eu finalmente tô voando nessa bodega velha Olha Chegar em casa vai ser mais rápido A bodega velha é muito bom, velho Ô, isso aí é Isso aí faz tempo Ah, não O Feromonas tava jogando ainda É uma parada mais bonita que a outra, velho Eu tô voando, caçamba Isso aqui, galera Eu acho que isso aqui foi bem no comecinho da cidade Porque o Feromonas tava jogando ainda E o Feromonas ficou bem no comecinho A cidade ainda tava começando Eu acho que o Feromonas viu botar asfalto E aí foi a última coisa que ele viu A casa vai ser boa demais, velho Vai ser muito rápido Aqui, ó Olha aqui a nossa casinha, velho A casinha Parece que é a primeira vez que eu tô usando a marca na minha vida É lamentável Olha, você tá ligado que a gente tem o jornalzinho da cidade, né? Aí a gente tá... Olha a skin dele Ele tinha um olho pra um lado, outro pro outro Você tá brincando, eu vou ter o original? O original Tipo, a primeira versão eu dei pro meu amigo LG Aí a segunda edição eu quero dar pra você Nossa, mano Olha o que é isso Ele falou que era a primeira Aí depois já trocou de assunto Você quer dar uma olhadinha nas notícias? Eu quero dar uma olhadinha nas notícias Porque não é a última Apu, fralda, contrato sobre praça da cidade Hum, eu gostei dessas notícias, Daletinho Cara, obrigado Cara, não tinha começado o RP ainda, velho Tava bem no comecinho O final da segunda edição do Top News Que é o Daletinho que faz o final O RP, se eu não me engano No RP, ele começou Quando o Apu se declarou prefeito Ali... Não, ele começou na verdade Na revolução da Netherrack Mas ali tava o embrião ainda A galera tava indo Voltando Ah, eu vou Mas eu não vou Quando o Apu chegou na cal E falou Eu vou me declarar prefeito Ali foi aonde começou o RP Porque teve gente que não gostou Teve gente que foi contra Forevinho mesmo Se ele estivesse na série Ele ia lutar muito contra o Forevinho Contra o Apu Só que o Forevinho não gosta de RP, né, mano? Muito obrigado Não, deixa eu te dar um presente Tem isso É muita coisa, mas é um presente Olha lá Será que vai aparecer o dia que ele me deu o diamante? Eu nunca gastei o diamante que veio do Jess Tá tossindo O cara tá mal, velho O cara tá mal, velho Peraí, peraí Calma, calma, calma Vamos dar um jeito nessa tosse sua Eu acho que eu consigo arrumar um negócio aqui Não, mas eu tô bem Eu me sinto bem É um pouco de foceira, assim Um pouco de tosse Mas eu tô bem, cara Ah, pô, deve isso aqui, mano Deve isso aqui, que... Mel é bom pra tosse? Mel é bom, velho Toma aí um melzinho Hum, tá Espero que ajude God Não podia O que que é isso? Cara, você tem alguma coisa Com encantamento? Ah, eles estão mexendo na casa do LG, não é? Eu não posso falar o nome Começa com S O que que abre o bloco E vem o bloco Isso, esse Abre aí, abre aí O que você não pode falar, não? Ah, é uma longa história, cara Mas é... Ele não pode falar suquitante, né? Por que será? Não lembro Eu não lembro por que que ele não pode falar suquitante Não, senhor Holmes Porque tem um balu Olha lá Mentira! Nossa! Pata de coelho Mentira, senhor Holmes Se ele tava... Mano Que filha da... Mano, dentro da chaminé Cara, God Ninguém ia desculpar, velho Nunca! Nunca, velho Pede de coelho Pede de coelho Pede de coelho Pede de coelho O JustGut é muito maluco, velho Ele tá pagando algo, hein? Olha pra isso, mano Agora sim foi o Deletinho Eu vou cair, hein? Olha isso Ah, quem botou de cabeça pra baixo foi o Spock Eu pensei que tinha sido o Delet Que tinha feito os dois Vingador, ele vingou o Jazz de quê, velho? Num vídeo Mano Olha o Deletinho como ele é louco Numa parte ele tá dando o jornal pra segunda pessoa Segundo jornal dele, mais importante O jornal, ele tá dando o segundo pro Jazz Ghost No take seguinte, ele tá trolando o Jazz Ghost Mano, o Deletinho é muito louco, velho Muito louco Muito louco, mano Sofrerá as consequências Se eu ver se eu entendi Algum serzinho Banca o mascarado aqui do nada E ele quer atacar o senhor das trolagens Justo o coelho Ele acha que ele pode atacar Olha isso, credo, velho Que coisa terrível Tudo, tudo foi por causa dessa cabeça, velho Tudo Jazz Ghost é mito, velho Mito demais, velho Aê, pronto, pronto, pronto Galera, agora vai Vambora, meu jegu Ah, mas que caçamba, hein Agora parece que piorou Eu vou ter que fazer do jeito mais difícil então, galera Meu Deus do céu Aê, agora não é possível O bicho tá morrendo É possível que a gente vai conseguir resgatar o nosso jeguinho Ele não passa, mano Ele não passa Ele não passa Vai dar não Eu vou ter que botar esse jegue Ele vai ter que fazer com água, né Com água dá, velho Eu vou ter que fazer regime Ele não tá passando Meu Deus do céu Ah, passou, 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 passou Caraca, galera Olha pra isso Tão construindo uma cadeia de segurança É o catraz isso aqui É o catraz, é É o catraz, exato Que louco Não, 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 não Isso aqui é pros criminosos Aqui não tem criminoso O que a gente quer fazer O bem Não, é que o problema É que o próprio delegado O dono da prisão Ele é bandido Ah, pô Pior que é, mano O foco é bandido mesmo Pô, por que que as camisas do Jazz É tudo arregaçada agora? Tá lá Essa daí não tá A Monquise levou o meu porco Para um motel Você sabe o que que rola no motel? Ah, nunca nem vi Então O nosso porco basicamente procriou Então O Comidas O que que foi isso? A Monquise levou o porco Pro motel Meu Deus Que que é isso, velho Meu Deus do céu Aí, peraí, peraí Deixa eu chegar perto O que que a cara Eu acho que o cortador de grama Passou atropelando a sua cara Ah, meu Deus Eu esqueço Deixa eu ficar menino Babado, hein Babado Tem uma cacadinha pra gente Você tá aqui Vamos sentar aqui, ó Ó, te contar o babado Acho que não deu não Ah, ah, oi Oi, pronto Agora, sim Vou te contar o babado Rapaz Eu abri um salão de beleza Né? Lá na cidade Inclusive, você tá convidado, viu Pode ir lá Eu não sei se eu quero ir lá, não Eu cortei o cabelo lá na Yul Mas não fizeram isso aqui, não Té louco E aí, a gente tava muito cansada Eu e as meninas, acham A gente chamou convidado E tudo mais E a gente chamou os meninos pra... Arrastaram a cara da Yul no asfalto Meu Deus E aí, o Dan Hick E puxaram ela pelas pernas Porque o ombro também tá rasgado E agora, Yul? O que você vai arrumar com esse rosto aí? Ah, gente Primeiro o que importa é o coração, né? É claro Claro Me dá um segundo Me dá um segundo aqui rapidinho Ô, 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 ô A Yul Veste isso aqui rapidinho Bem melhor Não, é porque... Bem melhor, velho A rosto do Shrek, velho Tá bem melhor Na hora, vambora Olha aí, galera Vocês não tão vendo nada, rapaziada Não baradinei as partículinhas, cara Muito bom, muito bom, muito bom O que eles vão fazer? Ela tá ali, ela tá ali Ela tá aqui Tá bom, tá bom Vamo, vamo, vamo Deu ruim, deu ruim, deu ruim Que que é a Yul? Ela tá vindo Ela tá vindo Eu acho que ela viu eu Não, calma, calma Fica no shift Fica no shift Eu consegui me infiltrar Ela tá saindo Meu Deus do céu, galera Nurgel, tá na porta da casa dela Ah, Nurgel Ela tá na porta da casa dela, mano Ela tá na porta da casa dela Ela tá descendo Ela desceu Ela desceu Tá, a gente tem muito tempo ainda Tem quatro minutos Ela tá procurando É da hora, é da hora, é da hora É trolar os outros com a função invisível É da hora Tá, eu vou pro segundo andar Da casa dela Eu vou chamar a atenção dela Eu vou chamar a atenção dela Calma Mano, eu acho que o nosso nick não aparece Mesmo, tá no shift Não, não, não Vou chamar a atenção dela Mano, a gente tá... Olha lá, que da hora, que da hora Muito bom, muito bom Cadê ela? Eu não tô vendo o nick dela mais É muito bom Ela vai aparecer ali, ó Fica de olho no tempo Ela tá subindo Calma, ela tá saindo Ela tá perto da porta Ela tá desconfiado Não Olha lá Muito boa Ela sabe que ela tá sendo trollada Mas não era o objetivo Ela desceu de novo Ela desceu de novo Eu vou trollar de novo Vou chamar a atenção dela Vou tocar de novo Ó, na hora que ela abrir a porta Você tem que aproveitar pra entrar, tá bom? Por que ele não entra e se esconde? Entra e se esconde Não vai dar certo isso Eu acho que ela consegue ver as partículas, LG Ela consegue ver as partículas, mano Então, eu sei o jeito dela Ela só não consegui É o plano B Se não der certo isso Meu Deus, ela tá vindo Ela tá vindo, ela tá vindo Ela consegue ver, eu acho Essa partícula Ué, o que aconteceu com o som? Oxi Ixi, deu copyright, será? Ué O que aconteceu com o som? Meu Deus, o vídeo bugou Eita É a música, a música Mardita, a música Vaza, vaza, vaza YouTube Maldita música, YouTube Arruma isso, pelo amor de Deus Deixa pra lá, mano A missão falhou, a missão falhou, mano Ah, perdemos a piada, velho Deu ruim, deu ruim Isso foi muito doido, mano Essa parte foi boa A cara da Nogal A cara da Nogal A Nogal pensa que é uma gravação, tá ligado? A Nogal pensa que é uma gravação, assim Ela demora pra se tocar Essa aqui é boa Essa aqui é boa Ela pensa que é uma gravação Que a galera pegou uma gravação Porque quando eu ouvi isso Eu nem entendi que era o Jazz Eu pensei que era uma gravação De uma zoeira De algum meme Olha lá Ela nem se toca Aí depois que ela fala Aí, ó Aí que todo mundo se tocou Mano, é o Jazz? O que tá acontecendo? Muito bom, velho Muito bom Bom, galera Então foi isso A segunda parte Dos melhores momentos Do Jazz Ghost No Top Craft Foi muito legal Pra gente relembrar Como que foi Uma das séries mais marcantes Do YouTube Eu espero a terceira parte Se tiver eu vou reagir Vai estar aqui no canal também Então já se inscreve Pra você não perder a terceira parte Quando ela sair Se ela sair, né? O canal do Miniboy Vai estar na descrição E no comentário fixado Passa lá, galera É nóis Vejo vocês no próximo vídeo Um grande abraço E valeu E valeu